O gás de cozinha é altamente perigoso por ser invisível, inflamável e poder causar fortes explosões. Na semana passada, uma explosão provocada pelo vazamento de gás tirou a vida de uma família inteira, um casal e uma criança de dois anos de idade, moradores de alta floresta. A mulher, de 21 anos, acendeu um isqueiro dentro da cozinha onde havia o vazamento. Segundo o sargento Moraes, do Corpo de Bombeiros de Sorriso, analista da área de segurança contra incêndio e pânico, qualquer vazamento de gás nas condições favoráveis pode causar sérios danos. Ele indica uma série de medidas de segurança para evitar os acidentes e vazamentos. A questão é que muitas pessoas não se informam sobre o assunto e acabam procedendo de forma incorreta, gerando os acidentes. Para ele ser acondicionado, ele tem que seguir todos os procedimentos. Primeiro, nunca acondicionar um botijão de gás dentro da edificação. Esse é o primeiro passo. Então, você coloca aí na parte externa da edificação, no local arejado, caso haja vazamento e não entre esse gás para dentro da residência, onde pode provocar incêndios ocasionados por esse vazamento. Segundo, se você for acondicionar ele na parte externa, que é o correto, é sempre verificar se ele não está sendo acondicionado próximo a ralos, caixa de esgoto, porque esse gás é mais denso do que o ar, então a tendência dele não é subir, é ficar na parte mais baixa, então gerando uma atmosfera altamente inflamável e perigosa. E outro passo, a questão da manutenção mesmo, manutenção nas mangueiras e nas válvulas. Todos esses materiais também têm tempo de validade. Se você não tomar cuidado em fazer a substituição, principalmente, essa mangueira vem com o tempo e pode ressecar e ocasionar novos futuros vazamentos. O gás liquefeito de petróleo não tem cheiro algum, Por isso, um composto à base de enxofre é adicionado, para revelar a sua presença, caso haja um vazamento. Quando alguém entra em casa e não percebe o vazamento, acaba realizando alguma ação que produz a faísca, como acender uma luz, por exemplo, que já é suficiente para gerar a explosão. Uma explosão não vai ocorrer do nada. Antes, você irá, sim, perceber o vazamento. Fique atento. Primeiramente, tem que cortar a energia, porque qualquer fonte de ignição pode provocar uma explosão. Qualquer fagulha, um isqueiro, um interruptor, que tem a fagulha, a faísca ali, no contato do interruptor, ele acaba ocasionando, porque a atmosfera já vai estar altamente explosiva, inflamável. Então, só faltando uma fonte de ignição. Então, com essa fonte de ignição, ele acaba provocando um incêndio. Então, desligar o quadro de energia, em seguida, abrir porta de janela, aparejar o ambiente, para que esse gás saia do ambiente, e acionar o 193 para o bombeiro ir até o local e fazer essa verificação. Sabendo de todas essas informações e colocando elas em prática dentro da sua casa, as chances de ocorrer uma explosão são mínimas. Não deixe de tomar as medidas de segurança. Elas que irão garantir a proteção da sua família. Legenda por Sônia Brasileira